A casa da minha amiga na Gimar Hoje eu... A vizinhança inteira vem pegar tomate Falando aqui... É, né? É, né? É, né? Ai! Fica certinho, sabe? Fala lá! Então foi o vídeo de hoje Eu tô aqui na casa da minha amiga Com o Rafa O Rafa, esse cachorro...